A revogação de prisão civil por alimentos não é condicionada ao pagamento de honorários e multa. No caso analisado, o mandado de prisão foi expedido contra o devedor, condicionando a revogação ao pagamento integral da dívida, incluindo juros de mora, honorários advocatícios e multa processual. Ao analisar recurso contra a ordem, o Tribunal Estadual manteve a prisão civil sob o argumento de que o valor da dívida era incontroverso e o habeas corpus não era o caminho adequado para discutir o mérito da questão. No STJ, a defesa do devedor sustentou a ilegalidade da ordem de prisão que condicionou a revogação ao pagamento integral da dívida. O colegiado da terceira turma concedeu de ofício o habeas corpus para suspender a ordem de prisão até que se recalcule a dívida alimentar, excluindo-se do cúmputo os valores relativos aos honorários e a multa processual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode exigir para a revogação da prisão civil o pagamento integral do débito. A violação